Oi amigos do canal Noz em Foz A Casa Liceia agora está com a linha completa De doces e chocolates Uma linha bem legal Vocês vão encontrar na fila aqui do caixa Vocês vão encontrar muitos chocolates bacanas As meninas ficam me perguntando Leandro, mostra doces Aqui, 11 dólares e 50 Isso aqui Estão vendo? Esses biscoitinhos Sem glúten 4 dólares A galera que gosta do Oreo Vamos deixando esse like Compartilhando o vídeo 8 dólares Gente, é muito legal, não é não? Olha que lindo 15 dólares Kit Kat E vira um cofrinho Bem legal, não é? Da linha Kinder 11 dólares Olha só, gente Que luxo 10 dólares e 50 Com avelã Branco Com amêndoas A linha Milka Uma delícia, não é não? Chocolate Tem que ser chocolate Milka, não é? Vim para cá e não comprar um chocolate Milka Não veio para o Paraguai, não é verdade? Esse aqui está 12 dólares E 50 Deixa esse like Compartilha o vídeo E venha comprar seu chocolate Seus doces Na Casa Liceia Está na fila aqui Do caixa Pega um docinho E se diverte no Paraguai Tchau Me chama no live No WhatsApp Tchau